E Wagner Love foi pra coletiva no Corinthians. Não adianta só ter a camisa 9 e não trabalhar e não correr atrás, né? Então, eu fico feliz. Quando eu jogo com a 9, eu acho que eu me sinto bem e fico mais à vontade. No Corinthians, um novo camisa 9 surgiu. Calma, ainda não é o colombiano Théo Gautieres. O reforço veio de dentro do próprio elenco. Nas últimas semanas, Wagner Love esteve diante dos jornalistas duas vezes. Mas, 11 dias atrás, empolgado após o gol contra o Internacional, ele fez um pedido à comissão técnica. A camisa 9. Não, não pensei em pedir. Mas se quiserem me dar, não tem problema nenhum. Estou à disposição. Tite ouviu e fez a alteração que o ataquei te desejava. Não adianta só ter a camisa 9 e não trabalhar e não correr atrás, né? Então, eu fico feliz. Quando eu jogo com a 9, eu acho que eu me sinto bem e fico mais à vontade. Pois é. Wagner Love utilizou o número contra o Santos, mas não foi bem. Diante do Figueirense, fez gol. Gol! Gol de Santravante! Gol de camisa 9! Gol de Wagner Love! E ainda sofreu o pênalti que deu ao time a vitória por 2 a 1. Lógico que eu estou aqui. Eu estou aproveitando o meu momento. Quero continuar aproveitando a oportunidade que eu estou tendo do Tite. Agora é o momento da equipe adquirir confiança. Não é o momento de motivação. E o corinthiano espera que a confiança venha mesmo. E que ela gere mais gols, né, Wagner Love? Na reapresentação de sexta-feira é Wagner Love aqui de novo? Vamos ver, né? Eu não gosto muito de estar aqui, não, vou falar a verdade. Obrigado. 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 Obrigado.